Mas, ô Chico, a gente tem cinco minutos e tanto. E eu não posso terminar uma conversa contigo sem falar da importância que a música tem na tua vida. Sem contar, pra quem nos vê, inclusive, que o Chico trabalhou numa produtora que cuidava de ninguém mais, ninguém menos do que Milton Nascimento, que tá anunciando a aposentadoria dele, mas nós vamos tratar de impedir que ele faça isso, porque tá muito menino ainda, com 80 anos, pra se aposentar. Mas eu queria que você falasse um pouco desse seu lado, desse seu extraordinário lado musical. Extraordinário nada, eu sou só um cara que gosta muito da música brasileira, né? E dentro da música brasileira, de tudo, mas sobretudo o samba. O samba é um fenômeno maravilhoso, uma coisa que acontece no planeta inteiro, só nesse cantinho aqui do Atlântico Sul, né? Nesse cantinho, essa costa brasileira. E nasceu ali na Bahia, Santo Amaro, Salvador, desceu pro Rio de Janeiro e chega a São Paulo também. Quer dizer, é só nesse canto, nesse recanto do planeta, que acontece o samba. O samba é um fenômeno extraordinário, e eu me apaixonei pelo samba, porque o samba é a crônica da vida de um povo. O Brasil aprendeu a cantar antes de aprender a ler e escrever. Olha que coisa interessante, né? Aprendeu a cantar antes de ler e escrever. E canta a sua história, né? E quando você pega o brasileiro cantando, por exemplo, o juízo final, né? É uma coisa maravilhosa. É o juízo final, a vitória do bem contra o mal. Quero ter olhos pra ver. A maldade desaparecer. Ó, o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de surgir nos corações e por aí vai. Então, o brasileiro canta a sua esperança, canta a sua tristeza, ironiza os problemas da sua vida, né? Então, eu me apaixonei pelo samba, mas pra toda a música brasileira. E a música do Nordeste, fantástica, né? Você pega Jackson do Pandeiro, Luiz Monsaga, né? Aliás, Jackson do Pandeiro, precisa dizer que não existia samba. É tudo coco, né? E esse dia eu tava conversando com o João Bosco, que fez um show no Rio de Janeiro, eu tava com ele. Ele falou, conheci Jackson. Adorava, porque eu gostava de cantar Sebastião, né? E conheci Jackson do Pandeiro. E Jackson foi comigo assim, ô, João, só existe uma música, o coco. Eu falei, não, tem o samba. Não, isso é coco. O samba é coco. Ah, mas tem a música lá de Tonique Chinon. Isso é coco no outro ritmo, mas é coco. Aí ele falou assim, mas que isso, isso há muito tempo. Tem o rock and roll, tem os Beatles. Ele falou, coco puro. Que maravilha. É tudo bom. Rock and roll, coco puro. Você não entende nada disso, João. Sensacional. Que maravilha. Que maravilha.